Vamos direto para a capital, Campo Grande, conversar com a minha querida Lorraine, lá da rádio CBN, rádio que também faz parte aqui do grupo R100 de Comunicação, justamente para falar dessa operação que está acontecendo em Pontaporã, que prendeu cinco policiais, né Lorraine? Bom dia! É isso mesmo, Rude. Bom dia para você e também a quem nos acompanha. Cinco policiais penais de Pontaporã foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira. As prisões fazem parte da Operação Lá Catedral, que combate crimes de corrupção. De acordo com a polícia, os policiais penais foram afastados de suas funções públicas. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Casa dos Investigados e no Presídio Ricardo Brandão. As investigações apontam que os policiais faziam parte de uma organização criminosa que cometia crimes como corrupção. Eles também agiam facilitando a entrada de celulares no presídio. Mas a lista de crimes cometidos pelo grupo chega a quase 20. Envolve desde a permissão de entrada de bebidas, como acompanhamos agora nas imagens, uma grande quantidade de bebida foi apreendida pela polícia, bebida alcoólica, além também de carnes, drogas. E olha, eles também planejavam aí os móveis das celas, colocavam chuveiro elétrico e davam aí outras comodidades a alguns presos, viu? Ainda segundo a polícia, as provas foram colhidas com o apoio da Corregedoria da AGPEN, a Agência Penitenciária do Estado. Nas apreensões estão, então, grandes quantidades de bebidas alcoólicas, celulares, drogas e dinheiro que foi encontrado dentro do presídio. Outra apuração feita é se a fuga de dois internos, conforme a gente vê nas imagens agora, teve participação de funcionários públicos que teriam recebido propina para deixar os detentos escaparem. Nessas imagens divulgadas pelo DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado no Estado, é possível verificar aí que dois presos lá do presídio abordam ali uma funcionária que acaba deixando a sala e eles conseguem escapar. A polícia, então, investiga se essas imagens aí feitas de dentro do presídio correspondem a essa propina que foi paga para que esses dois presos conseguissem fugir. Os policiais presos na operação serão encaminhados para o centro de triagem de Campo Grande, devem permanecer aqui por cinco dias, eles serão trazidos para a capital para evitar contaminação ou destruição das provas que comprovem os crimes. O nome da Operação La Catedral faz referência à penitenciária construída na Colômbia pelo narcotraficante internacional Pablo Escobar, que era cheia de luxos e também de mordomias, viu, Rúdia? Olha, Lorena, a gente não está muito longe disso, não, tá? A gente não está muito da catedral, né? Uma penitenciária, não era nem uma penitenciária, foi uma mansão construída por Pablo Escobar para ele dizer para o governo, né, que estava detido naquele momento. Bom, na verdade a gente não está muito longe disso, porque a gente está falando de uma cadeia pública, nós estamos falando de um local onde tinha móveis planejados, bebida alcoólica à vontade, desde cerveja a uísque, celulares top de linha, de última geração, chuveiro elétrico. Gente, nós não estamos falando de apartamento de luxo, não, nós estamos falando de uma penitenciária, de uma cela, onde deveriam, então, ficar presos esses detentos. E mais grave ainda, além, aliás, não sei se tem como ficar ainda mais grave, mas sim, além de ter todas essas mordomias, de isso ser algo conivente, tinha conivência dos agentes, até mesmo desses policiais que estão presos, ainda houve a facilitação na fuga, claramente aquela fuga ali foi facilitada, o vídeo deixa muito bem claro isso, né, logicamente que a polícia vai investigar a partir de agora, mas acredito eu, Lorraine, eu não conheço a cadeia que estava ali, mas aqueles detentos nem deveriam estar naquele local onde a gente penitenciária estava, né. Exatamente, Rújo, o que chama a atenção da polícia ali é que um dos detentos se aproxima ali daquela pessoa que estava sentada ali naquela recepção, depois eles teriam aí simulado uma espécie de ataque a essa funcionária pública e conseguem ali sair facilmente pela porta da frente do presídio, a funcionária acaba deixando o local, então a polícia suspeita de que essa ação tenha sido uma ação simulada ali por conta das câmeras de segurança e que então houve aí um pagamento de profina para que esses presos conseguissem deixar o presídio Ricardo Brandão lá em Ponta Porã. As imagens são bastante comprometedoras, a simulação, essa encenação, assim, podemos dizer que bons atores não são, né, Lorene? Não vão participar da novela das nove. É, dá para a gente copiar analisando as imagens. Não serão contratados para fazer novela das nove, porque assim, ficou muito nítido aqueles detentos, nem deveriam estar naquele local, acredito eu que ali não é uma área de circulação, já próxima à saída, onde tinha uma agente penitenciária sozinha, acredito até mesmo desarmada, a encenação ficou muito ruim e é logicamente que a polícia também não é boba, vai investigar a partir de agora. Minha querida, muito obrigado, viu? Bom trabalho por aí. Valeu, abração.